Há quem diga que é em Fortaleza, lá no Ceará, ou aí no Ceará, que se trava a grande batalha de 22, a grande batalha de se conseguir ou não se conseguir uma frente contra Bolsonaro. É que lá, por conta do candidato, o capitão Wagner, ser um bolsonarista e dizer isso com orgulho, rapidamente se formou uma frente que vai do DEM passando pelos PSDB, chegando ao PT e, obviamente, sendo chancelada pelos irmãos Gomes. O candidato, afinal de contas, é do PDT, aliado, portanto, de Ciro Gomes. Bolsonaro jogou ali uma cartada. Ele não pode, neste caso, dizer, olha, não estou apoiando ninguém, não entrei na jogada. Não, ele entrou de sola, apoiou e falou que ali é a sua segunda cidade. Portanto, se Bolsonaro ganhar, ele derrota a possível frente. Se Bolsonaro perder, ele mostra que esta frente, a maior frente, porque forma todos os partidos, praticamente, é alguma coisa viável para 22 no Brasil, em âmbito de governo federal. Para a presidência da República, portanto, uma grande frente. Bruno Bogosian escreve sobre isso na Folha de São Paulo hoje e dá uma grande importância para esta experiência de frente. Mas não é ali no Ceará que está o destino do Brasil. Não é aí, em Ceará, me desculpe, para os cearenses, que está o destino do Brasil. O destino do Brasil é outro. A questão é outra. A questão é a relação capital-trabalho. É que é a questão toda, gente, ainda é a questão de para que lado se vai com o capitalismo e não para que lado se vai com a política. Esta é a questão. Nós temos esquecido demais uma certa sociologia oriunda dos clássicos, oriunda da discussão entre capital e trabalho. Nós temos nos envolvido demais com uma política pela política, uma política feita pelas ciências políticas americanas, onde as questões de classe são diminuídas porque as questões da relação com o capital são diminuídas. Porque se joga muito com a ideia da política no capitalismo e o capitalismo como sendo o fim da história. Mas em São Paulo as coisas se dão de maneira diferente. Tudo isso existe, existe a política. Mas em São Paulo concentra-se a fatia maior dos mais de 14 milhões de desempregados. E em São Paulo está ali concentrado, na Faria Lima, o nosso mercado financeiro, a financeirização do Brasil e a sua desindustrialização. Há pouco tempo atrás nós falávamos só na Avenida Paulista, portanto nos referimos à Fiesp. Agora a gente já começa a falar em Faria Lima, portanto nos referindo aos bancos, à financeirização. É como se a gente começasse a entender que o Brasil nesses últimos 20 anos, agora no século XXI, se financeirizou e se desindustrializou. É aí em São Paulo, portanto, que as coisas estão sendo jogadas. O tabuleiro está posto aqui em São Paulo, aqui não, lá em São Paulo, eu estou em Campo Grande. Ou aí em São Paulo para os paulistas. Lá em Fortaleza, se joga o jogo do Brasil velho. Em São Paulo se joga o jogo, não do Brasil presente, mas do Brasil futuro. Em Fortaleza se joga o jogo da política, como é que se pode fazer política fazendo alianças. Em São Paulo se joga o jogo de saber se o mercado financeiro financia, como a Fiesp fazia, os candidatos da direita ou se ele engole o candidato da esquerda. Então, são duas questões diferentes que nós temos que levar em conta. Uma coisa é eu saber se as oligarquias de um lugar aceitam um candidato do Ciro Gomes. Uma outra coisa muito mais fundamental é eu saber se o capitalismo financeiro aceita um rapaz com algumas ligações, digamos assim, com o passado social-democrata da esquerda paulistana. São duas questões, gente, importantes para o Brasil, porque elas vão continuar sendo virrentes. Mas só a segunda, só em São Paulo, se joga o futuro. Só em São Paulo, há a questão fundamental da política brasileira, que talvez seja a questão fundamental de toda e qualquer democracia nos tempos atuais. Wall Street já está com Hillary Clinton e agora com Joe Biden, mas nunca esteve com Sanders. Esta é a questão. A questão é exatamente esta. Em que medida que o capitalismo financeiro, que precisa da globalização e que está calçado no neoliberalismo, está sentindo ou não sentindo que o mundo se encurtou demais, que há uma distância muito grande entre ricos e pobres, tanto nos Estados Unidos quanto muito mais aqui. e que talvez viver de papéis não seja alguma coisa interessante, se não houver, de fato, alguma indústria produzindo para ter a referência nos papéis, ainda que os papéis já tenham ganhado autonomia, a ponto de muita gente achar que nem precisa comer, nem comprar sapatos, nem cama, nem carro, nem mais nada do mundo material, porque tudo vai ser o dinheiro gerando dinheiro e não mais o dinheiro gerando dinheiro através da mercadoria material. Tem gente que acha que já se virtualizou. Tem gente que acha que como o dinheiro agora não é mais material, não tem mais nem ligação com o ouro e muito menos é um papel, é simplesmente uma informação na tela que pode aumentar a zero ou diminuir zero, e que o dinheiro produz dinheiro através de juros, e que ele anda por todos os lugares do mundo sem barreiras nacionais e imediatamente. Tem gente que se encantou de tal forma com aquilo que Marx chamou de o fetiche do dinheiro, que acha que também ele, corpóreo, é o elemento que está junto com o dinheiro. E a internet dá essa ilusão. Como você está em todos os lugares ao mesmo tempo, e falando todas as línguas ao mesmo tempo, principalmente agora na pandemia, você começa a achar que, Ora, será que eu fui hoje na privada? Será que eu almocei? Ou eu só pedi uma pizza e ela veio e eu nem percebi que comi? Bom, eu não preciso mais do meu corpo. Eu sou como o dinheiro. Ou, na verdade, eu sou como o dinheiro porque o dinheiro virou um humano, alguém, e eu quero ser como ele, ter esse trânsito fácil. Essa transposição, que é o fetiche, já foi feita com a mercadoria material e agora é feita com a imaterialidade do dinheiro. Um sinal magnético. Então, as pessoas que já estão vivendo assim, elas acham que para que eu tenho que ligar para pobre? Para que eu tenho que ligar para uma distância social entre ricos e pobres? Para que eu tenho que ligar para a indústria? Se o dinheiro gera dinheiro e eu sou como ele. mas algumas pessoas do mercado financeiro tem começado a perceber que talvez as ações e talvez uma série de coisas ainda dependam das pessoas porque as pessoas ainda vão no banheiro. tem que ter esgoto, portanto. E que se todas as pessoas começarem a rir no banheiro e não seguirem a regra do Bolsonaro de ir só de dois em dois dias, vai haver poluição. do mesmo jeito que há poluição e que vai fazer com que os mares avancem, vai fazer com que as algas marinhas e outras plantas entrem aí em efervescência, queimem, produzam tóxicos. Todos os fenômenos do chamado antigo aquecimento global. Há, portanto, alguém que está percebendo que não vai ser possível ainda gerar um software para pôr o cérebro lá dentro e abandonar o corpo para sempre. Ainda não é possível isso. Então, não sendo possível isso, os papéis ainda vão ter uma referência em alguma coisa física, como, por exemplo, o fato de depois, só depois de uma semana, e mesmo assim, a contra gosto, o mercado deu alguma indicação de ter sentido a morte do Beto Freitas no supermercado, no Carrefour. Só agora as ações do Carrefour deram uma oscilada. Mais pouco. Mas o suficiente para as pessoas perceberem que ainda há uma tal realidade em termos ontológicos, que dependem do chamado físico, do mundo físico. essas pessoas do mercado, que ainda não se volatizaram pela rede, pode ser que elas acreditem que ainda é importante resolver um pouco as distâncias entre os mais pobres e os mais ricos e, portanto, estabelecer alguma coisa que diga para o capital, ei, você está faminto demais. Só que agora não se passa mais na Fiesp, se passa na Faria Lima, embora os atores sejam os mesmos. para essas pessoas, talvez aceitar bolos aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, ou melhor, aí em São Paulo, aceitar bolos para essas pessoas que, de certo modo, foram arquitetadas para conversar com bolos através de uma garota. Veja só o que ela virou, né? Paula Lavine, mulher do Caetano, lembro dela menina, menina mesmo, até porque, né, ela ficou com o Caetano quando tinha 13 anos, o que fez com que o Caetano, agora acusado de pedofilia pela besta, ganhasse muito e a besta está lá sucumbindo, a besta que eu digo é o Olavo de Carvalho. Bem, mas voltando ao assunto, a Paula Lavine é que elaborou esses encontros do bolos com o pessoal do mercado financeiro, das indústrias, enfim, eles estão conversando. O problema todo é a maneira como se dá essa conversa. Né? Por quê? Porque a última vez que um candidato de esquerda conversou com o setor financeiro, para mostrar que ele havia amadurecido, é, é assim que eles tratam. Você é criança enquanto você é socialista. você é criança enquanto você é radical. Mas, um belo dia o mercado te aceita, então a sociedade fica sabendo que você não é mais criança, que você amadureceu. Né? Eles tratam com esta linguagem. Eles tratam com esta linguagem. é preciso saber o quanto o bolos vai aceitar essa linguagem. O quanto ele próprio não está engolindo essa linguagem. O quanto ele próprio não está achando que Plínio Sampaio era um jovem treslocado. o quanto ele não está achando que o Ivan Valente era mais jovem e treslocado. Ou o Giannasa era então jovenzíssimo e treslocado. Muitas vezes eu imagino que ele pode passar pela cabeça dele que ele é o homem do amadurecimento do PSOL. E se esqueça que essa palavra amadurecer é posta pelo interlocutor para a sociedade. Se ele esquecer isso ou se ele achar que ele deve esquecer isso ele dançou. Mas se ele souber pegar esta linguagem e transformar esta linguagem para trazer para uma nova verdade do tipo não é uma questão de amadurecimento, meu caro. É vocês me aceitando que estão amadurecendo. Não eu. Se ele conseguir fazer essa transposição e assim mesmo participar do rogo nós ganhamos. Se ele ceder a esta linguagem mesmo que ele chegue à prefeitura nós perdemos. Perdemos porque aí ele terá que encontrar uma carta aos brasileiros para trazer o Meirelles. Vocês sabem do que eu estou falando que foi essa a trajetória do Lula. O PT amadureceu. O que era amadurecer? Amadurecer era aceitar o capitalismo nos termos que ele está colocado. Ou seja, nem ser social-democrata. Nem ser mais social-democrata. Porque o que o Lula fez foi simplesmente aceitar o neoliberalismo e tentar mitigá-lo. Mas para tentar mitigá-lo e para dizer que ele tinha amadurecido ele teve que aceitar o Meirelles. o banqueiro toma conta do Partido dos Trabalhadores. Não deu certo. A mesma coisa agora. A mesma coisa agora. Se há uma frente de esquerda jamais pensada e só arquitetada pelo Boulos. Ele é o único cara na esquerda que conversa com todo mundo. Como eu já brinquei com vocês acho que o Boulos só se irritou comigo. Porque eu efetivamente sou a pessoa que tem que irritar qualquer um. Senão não era filósofo. E estou nem aí com o Boulos. E nem ele comigo. Não represento voto nenhum. Mas eu represento a capacidade da esquerda pensar. Em parte eu represento sim. em parte nós todos aqui representamos esses 422 mil nós somos a esquerda pensante. Nós somos a esquerda reflexiva. E essa reflexão que eu estou fazendo é exatamente nesse sentido. Boulos vai dizer olha eu amadureci. Eu era uma eu era uma criancinha. Não, não. Eu já era mais adulto. Mas a criancinha mesmo era o Plínio. Ele com aqueles cabelos brancos ele era uma criancinha. O Ivan Valente. Era tudo criancinha. Eles romperam com o PT e criaram o socialismo com liberdade porque eles eram infantis. Agora não mais. Agora vocês esquecem o socialismo com liberdade. O partido se chama Pissol. É engraçado isso no Brasil, né? Os partidos eles não se chamam pelo nome. Eles se chamam pelas siglas e depois a sigla vira um partido. O nome o ismo é que vira o partido. Então tem o petista. Agora vai ter o pissolista para não tocar mais no nome porque o nome é partido dos trabalhadores. Não se fala mais. Virou o petismo o petralha. E agora vai acontecer com o pissol. Não é mais o partido do socialismo e liberdade. É o pissol. Vai ter os pissolistas. Vai ter os pissinhos, os pissocas, os paçocas, os pintolhos. Logo vira isso. Logo vira isso. O Brasil tem esse problema. Mas tem esse problema exatamente por conta disso. Por conta dessa dificuldade que se tem de dizer pera lá meu partido se chama socialismo com liberdade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Não, não, esquece de socialismo. Vamos ver o que o mercado está falando. Há um mercado que quer que uma madureza. Alô, Plínio, você que está aí no céu olhando tudo, deixa eu falar uma coisa para você. Porque o Plínio foi para o céu, ele era socialista, mas ele acreditava em Deus, ele está no céu. Plínio, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, não fica bravo comigo não, tá? É que o seu, você, apesar dos cabelos brancos, o seu radicalismo, né? Era falta de amadurecimento, eu vou ter que concordar aqui com a Faria Lima, tá? Então, eu vou falar isso também, mas não vou levar a mal não, tá? A gente está na boa ainda, né, Plínio? É, Plínio? Então, se o Boulos vai conversar assim com o Plínio à noite, ele já estragou tudo. Agora, se ele conseguir dizer para as pessoas da Faria Lima, Pera lá, eu vim aqui, nós vamos conversar, eu estou escutando vocês, mas tem um detalhezinho semântico que eu não estou, não estou gostando, não estou gostando mesmo, e eu posso até perder votos, posso até perder eleição, mas eu vou falar em nome da sinceridade da verdade. A questão do amadurecimento não é nossa, a questão do amadurecimento é de vocês, vocês é quem eram os infantis, não, Plínio, não, nem, não quem rompeu com o PT e quis fazer um partido de socialismo. Não, 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 vocês é que, vocês é que tem que perceber, vocês é que tem que fazer uma autocrítica e perceber que vocês é que tem que amadurecer. Vocês é que são os infantis, são tão infantis que ficam aí com o anticomunismo. Vocês é que não estão percebendo que vocês são tão infantis que vocês acham que o mundo não precisa mais de nada físico, que vocês podem sair andando pela rede como dinheiro. Isso é o fetiche, vocês são as crianças, vocês que estão com esse mundo anímico na cabeça. Então, tratem de vocês amadurecerem. Se o Bolo conseguir falar isso sutilmente, sem ofender, né, ele não pode falar como Paulo Guiraldelli, falar como intelectual, como Paulo Guiraldelli, não pode, eu chuto o pau da barraca, né, não tenho paciência para o empresário, mas o Bolo que é político, se ele tiver paciência com esses caras e conseguir mostrar que o amadurecimento não é da esquerda, é da direita, é deles, aceitando, ele consegue pôr o projeto. Se ele não fizer isso, ele não consegue pôr o projeto, porque aí ele já entrou na semântica do adversário e a semântica do adversário é a semântica da imprensa e a imprensa põe a questão para o senso comum. E aí, meu amigo, fica a velha ideia, qual? Bônus conseguiu chegar à prefeitura, mas sob o preço de não ser mais um radical. Em outras palavras, abre-se um espaço de perda de legitimidade perante os trabalhadores, sem ter de fato conseguido aliados, porque a direita nunca é aliada. Ela é traiçoeira. O que foi o que aconteceu com o PT e com o Lula? Um belo dia em 2013, entre ouvir as ruas e ouvir Michel Temer, Dilma ouviu Michel Temer, reprimiu as ruas junto com o governo federal, quis falar que o 2013 era de direita e depois aí sim foi atrás da direita, a direita lhe deu um trança-pé, meteu-lhe um impeachment na cabeça e ela chamou a esquerda para ir para a rua, aí os trabalhadores não foram mais. Perdeu legitimidade, está até hoje sem legitimidade perante os pobres e eis o resultado eleitoral do PT, vocês podem ver que está sem legitimidade perante os pobres. Esse foi o erro e o Boulos não pode repetir esse erro. Mas ele tem que saber ao mesmo tempo que assumindo a prefeitura há de ter um lugar na oposição à esquerda que ele não pode abafar. Então, são duas tarefas. Uma é de dizer para os ricos eu não estou amadurecendo, o partido é amadurecido, eu sou o jovem, mas os eu que sou o jovem, os outros muito mais radicais do que eu eram velhos, nós sempre fomos maduros, até porque a ideia de socialismo, meu filho, é uma ideia já bem madura. Agora, a ideia de vocês de capitalismo deste tipo, esta ideia não é madura, porque esta ideia ela pode ter mil anos, ela continua sendo uma ideia de criança, porque só a criança pode acreditar que ela pode entrar na rede e viajar como dinheiro, sem corpo, e vocês acreditam nisso. vocês estão esquecendo o mundo da produção, vocês acham que vocês podem viver de produção imaterial e ir trocando figurinhas, mais preocupado com a marca do tênis do que se existe ou não um tênis, mais preocupado com a marca da salsicha e da cara da Fátima Bernardes que faz a propaganda da salsicha e se esquece que muita gente só viu salsicha e filme pornô e não come salsicha. Então, meu amigo, esse pensamento é anímico, esse pensamento é infantil, então vocês é que tem que amador isso. Se o Bônus conseguir trocar essa semântica, fazer essa operação sem ser um Paulo Guiraldelli, óbvio, fazer essa operação de maneira política, essa operação semântica vai garantir a ele uma aliança com os trabalhadores, uma manutenção dessa aliança e uma ampliação dessa aliança porque ele precisa dela, porque ele quer representar os trabalhadores e ele ainda não representa. Os trabalhadores da cidade de São Paulo ainda votam em Covas, as estatísticas mostram, mesmo agora, mesmo agora com o avanço dele, ainda não pegou na classe trabalhadora, nos mais pobres, o Bônus. Então ele precisa conquistar esse setor. E uma coisa engraçada, é engraçado isso, os trabalhadores punem os candidatos de esquerda, os trabalhadores não punem os candidatos de direita, é interessante isso, porque os candidatos de direita já são de direita, os trabalhadores punem os candidatos de esquerda porque são os candidatos que dão esperança para eles e depois tiram. Por isso que eles vão para a direita, porque a direita não dá esperança para eles, a direita dá migalha, dá papo furado, dá conversa, dá revolta, dá revoltinha, dá hormônio para ficar que nem o Bolsonaro e o Pondê ficam, você viu, Pondê? Gente, você viu, isso, isso, né, o trabalhador gosta disso? não, quando o trabalhador vai para o lado disso, é por conta do desespero, quando um jovem vai para o lado do Pondê é porque ele está no desespero, ele está totalmente fracassado, como o Pondê, no último artigo dele, ele simplesmente disse que a festa de Réveillon é uma festa brega, que só vai passar Covid, por que ele fala isso? Se não tivesse Covid, ele ia falar a mesma coisa, por quê? Porque festa para ele é impossível existir, a vida dele é amargura, então ele não pode ir em festa, festa para ele é desgraça, tudo que fala em festa, em alegria para ele é desgraça, ele não pode, ele tem que viver naquele amargor, naquele cachimbo, pau na boca, cabeça caída do lado, como se tivesse tido um AVC, então esse tipo de gente, o trabalhador vai atrás dele no desespero, agora, na esquerda não, o trabalhador vai com esperança e quando ele perde a esperança ele pune, ele não volta mais, como está acontecendo com o PT, o trabalhador não quer voltar, e em parte o Boulos não consegue ir exatamente porque o trabalhador está punindo a esquerda, 10% de votos no Mamãe defequei, é uma punição para o PT, é, está vendo? Mas o PT não vai entender isso, mas eu estou dizendo que agora o jogo jogado pelo Boulos não pode ser igual, não pode, para querer ganhar uma eleição, se desestruturar do ponto de vista linguístico, porque o ponto de vista linguístico, a semântica, a guerra semântica que se joga numa eleição sela para sempre a maneira como você vai governar, e ela força você a produzir um dia uma carta para os brasileiros, como foi aquela bobagem que o Lula fez para conseguir ser presidente, é isso, é isso, bem gente, quero lembrar vocês que vocês têm sempre que voltar a ver se vocês estão inscritos ou não inscritos no canal, por conta que o YouTube está dando uns bugs, está desinscrevendo gente, ou não escreve, você perca lá e se inscreve para você ver que não está inscrito, então sempre verifiquem isso, outra coisa é o aumento de pessoas inscritas no canal, tragam gente, tragam pessoas, discutam com elas, elas vão ampliando, tá? E um terceiro aviso é que sexta-feira nós vamos estar no canal da Fatorelli às 19 horas, lançando uma frente contra a Bolsa Banqueiro, lançando uma frente contra os juros, que sempre fala que caíram, caíram, mas você vai no seu cartão e o cartão está lá, 300 e pouco por cento, né? E uma carta com a Fatorelli junto, nós já fizemos e já vamos começar a divulgar também em relação a isso, é uma carta que vai chegar para você e você vai poder assinar essa carta e mandar diretamente, já na hora que você assinou, para o deputado e para o presidente da Câmara, para o deputado de sua escolha e para o presidente da Câmara. Música Música